Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aos novos conteúdos Sensual Hip Dance elaborados para você que quer se tornar professora, professora de dança ou que já atua na área mas quer fazer decolar os seus resultados. Para você também que quer trabalhar no time Sensual Hip Dance ao meu lado através da certificação Sensual Hip. Essa série de conteúdos tem a missão de tornar você uma professora, um professor excelente com segurança na hora de dar uma aula e também com competência técnica você dominando as técnicas de dança e com a certeza que sabe também ensinar. Esses conteúdos são também para você que quer ter sucesso com aulas de dança. O que é isso? Aulas, turmas cheias, descobrir diversas frentes de trabalho que você não pratica hoje que você não domina hoje. Estou falando de presencial, estou falando de online estou falando de muitas coisas que você ainda não conhece e também para te ajudar a descobrir como usar as redes sociais de forma certeira não no laxômetro, certeira para crescer a sua autoridade e também para você captar alunas e alunos infinitos. Eu sou a Gabi Schultz, criadora da Sensual Hip Dance, marca e aula de dança comecei a dar aulas em 2016 e vim ao longo de todos esses anos aperfeiçoando, persistindo, mantendo salas cheias ensinando a dançar e ensinando também a você a ter o mesmo sucesso a ter sucesso com aulas de dança através do meu curso certificação Sensual Hip Dance. E aí, está pronta? Está pronto para embarcar nessa comigo? Quero saber, está me seguindo aqui nesse novo Instagram? Está me seguindo também no Instagram Sensual Hip Dance? Você vai encontrar um link na bio onde você vai poder fazer a sua inscrição para certificação ou se não tiver em vagas abertas nesse momento, entrar para uma lista de espera Essa lista de espera é VIP Então, essas pessoas, elas têm acesso às melhores ofertas Não dorme no ponto Eu te vejo lá dentro